Na página 25, logo na primeira linha, é a tecnologia. Essa técnica do sobrepairamento analítico, por que analítico e não sintético? Analítico porque você fica por cima da situação e começa a fazer exegese. Mas já é a consecução, já é o fechamento, né? Aí depende de você. O processo todo é o seguinte, em cima de que você está falando? Depende de que é. Agora aqui, nós estamos trabalhando aqui com a ProEx, está certo? Então pensa bem, o negócio, o tema é a etapa da consecução da ProEx. Agora aqui, você está analisando como é que está. Naquele nível que você está, que eu estava falando para a Mercedes, você está no início, você está no meio, você está no fim, você sobrepaira aquilo, vê de longe, com isenção, imparcialmente. Você olha lá e vê. Como é que é que você está na sua análise? Qual é aquela alta análise da sua realização? Como é que fica? Isso aí é muito sério. Agora, essa análise é exegese, é hermenêutica, é interpretação, é abordagem com detalhes do processo, é aplicação, por exemplo, do detalhismo e da exaustividade do processo. Tudo é o sobrepairamento. Agora, sobrepairar é ficar à distância, vendo o que é que se passa, faz de quanto que você é uma conciente, temporariamente, e está examinando como é que vai ser a sua vida, quando acabar, a partir disso. O que vai ser? Muito obrigada. Fatologia, página 24, final da primeira linha. Quais são esses primeiros sinais de Melim alertando contra as reciclagem prementes? A partir de que faixa etária eles começam a surgir? Olha, eu já vi Melim com pessoa de 15 anos. Isso aí varia infinito, depende da situação como é que é. Então, veja bem, uma adolescente de 15 anos já está com melancolia intrafísica. O modo que a pessoa tem que ver. A primeira coisa que tem é uma tristeza sem motivo. Por exemplo, como é que um jovem de 15 anos vai ser triste? Ele tem tudo pela vida. E outra coisa, essa pessoa que eu estou falando, a saúde não tinha doença nenhuma. Agora, a pessoa já estava totalmente aborrecida, achando o mundo enfadonho, não querendo saber nada. Ah, para o mundo que eu quero descer. Ele estava falando isso, 15 anos de idade. Então, esse é um caso de polícia. O que é que não vai ajudar os outros? Pensa nos outros, sair desse ergão. Pensa nos outros, sair desse ergão.